E falando da 450, pessoal, cara, a 450 foi um show a parte, mais uma vez, do Jet Lawrence, ele acabou caindo na largada da Hit, bateu ali na traseira do Webb na hora de cruzar, veio do inferno e ainda fez quarto lugar passando o Censarulo na última volta. Toda semana eu digo isso, ele está cansado de falar do Webb, mas é impressionante o cara pilotando, numa Hit tão curta de 6 minutos, ele conseguiu sair de último para quarto, passando os caras bons, tirando a diferença, isso mostra o grau de habilidade que o Jet tem, não vou dizer que ele andou 100%, mas realmente ele acelerou mais forte. E falando da prova dele, o que ele precisava fazer? Ele precisava ter uma largada boa para conseguir tirar essa fase do Webb, o Webb veio três etapas fritando ele, diminuiu a diferença, empatou, aí fez terceiro, ficou dois pontos atrás, então essa era uma prova muito importante para o Webb. E também para o Jet, obviamente. A confiança do Jet talvez um pouco mais abalada, o Webb crescendo, mas com certeza o Jet ainda falava, eu sou mais eu. E foi o que ele fez, largou por fora da casinha, o Toma que passa reta na freada, ele cruza muito inteligentemente por trás, o cara passou um centímetro da roda, fez a ultrapassagem e ó, meteu marcha, foi embora. Controlou dois, três, dois, três, cinco segundos, andando a impressão que dava, a gente sabe que não é isso, mas andando ali a 90, 95%. Então o Jet, cara, do começo ao fim, impecável, não tem nenhum momento, quase caiu, sempre, eu vou dizer na zona conforto, mas com margem de segurança, né, foi muito importante essa vitória, especialmente para ele no campeonato. Outro cara que surpreendeu nessa etapa foi o Jason Anderson, ele andou muito, olha só, ele é agressivo, já na hit ele venceu, colocando por dentro, colocando por fora, atacando o tempo todo. A gente vê ele na traseira da moto, sempre quando é a pista mais dura, ele anda muito bem, aqui ó, ultrapassagem dele no Toma, pulou por dentro, passou de viagem, olha só, mesmo lugar do incidente do Sol, encaixou bonito, abriu. A diferença é que ele segurou mais por dentro, ele continuou na canaleta, veja que ele já não pulou para o trilho como o Sol fez, até o Toma que ia cruzar, segurou. Fez ultrapassagem, ó, bem confiante, já meteu margem e foi embora. E ele veio crescendo na prova, cada vez mais, mais confiante, chegando, ele viu o Webb numa decrescente de performance, né, diminuindo a performance dele, ficando. O que ele fez? Na última volta, cara, ele atacou violentamente as costelas. E olha só, olha a velocidade que ele entra, ele passa muito bem atropelando, acabou tocando no Webb, obviamente ele veio fechando, mas normal, o Webb tocou nele e acabou caindo. Então, baita, baita ultrapassagem do Anderson. Agora reparem na velocidade que ele entrou nas costelas, olha só. Dá para ver a terra voando, ó, ele cai na recepção, ataca, mergulha nas costelas, olha a diferença de velocidade. E ainda fechou. Talvez o Webb poderia ter tentado segurar aqui, não sei. É difícil uma decisão de segundo, né, e nas costelas é difícil tirar a mão também. Mas se ele talvez tenta segurar para fazer por dentro, não sei. Difícil, né? Faço falar aqui de casa, né, sentado na cadeira. Mas bela ultrapassagem do Anderson, muito importante ver ele crescendo de performance, ganhando ritmo. Estava apagadaço no meio do campeonato, a gente nem viu falar dele. E agora ele parece estar cada vez melhor, cada vez mais confiante na pelotagem dele. Especialmente nessas pistas de chão duro, que vai vir Denver e vai vir South Lake City, que são etapas conhecidas por ter o terreno mais duro. Então, aqui eu tenho de outro ângulo também para vocês verem. Vou tirar o som aqui, senão derrubo o vídeo. Então, olha só, pessoal. A tocada desse ângulo aqui, ó, dá para ver um pouquinho melhor, né? Olha o Webb encostando no guidão. Encostando o guidão no Anderson. Então, eles dão uma travada ali, os braços, ó. Dá para ver o braço do Anderson por trás do Webb, lembrando que o Anderson está vindo mais rápido. Tocou, olha lá. Foi isso que aconteceu, foi o braço do Anderson. Pode ver a frente do Webb virando para a esquerda. Isso porque o Anderson veio por trás e bateu. Aqui ele desequilibrou, game over. Tanto que o Webb não falou nada após a prova, né? Tudo certo, foi um incidente. Dois pontos preciosos para o Webb, que ele perdeu nessa etapa. Então, faz parte. Parabéns para o Anderson, top demais. E agora, falando do Webb, ele começou muito bem. Começou atacando, passou o tomar, tinha tudo para ir para frente, para ir para cima do jet, mas foi ficando, foi ficando. Ele falou que fazia muito tempo que não acontecia esse apagão, digamos assim, na prova, né? Ele simplesmente foi ficando. Tanto que... Deixa eu ver a volta dele aqui, ó. A volta do Webb... Deixa eu abrir para vocês aqui. Vou compartilhar a tela. Aqui, ó, para a gente ver junto, ó. Então, o jet virou 52,2. O Chase Sexton fez a melhor volta. Meio segundo mais rápido, praticamente. E o Webb também virou bem. Veja que ele virou próximo da volta do jet. Embora mais lento ainda que o Anderson. Mais rápido do Tomek. Olha só quem virou rápido aqui, ó. Barsha. Já mostra um pega para vocês do Barsha com o Hunter bacana. Mas ele simplesmente foi ficando. O Webb, a gente sabe que se dá melhor na pista mais travada. Olha, foi o que eu fiquei falando para vocês e não botei na tela. Então, aqui a gente consegue ver, olha, as voltas. Então, o Webb, a gente sabe que ele se dá melhor na pista mais travada de entrar e sair. Porém, ele começou a perder performance. Ele começou a perder aquela intensidade. A pista, quando é mais lisa, as curvas, você tem que correr melhor. Atacar as paredes mais soltas. Ele tende a não ser o melhor da pilotagem dele. Normalmente é mais canaleta. E ali ele foi ficando, foi ficando. E, sinceramente, a impressão que dá é que ele se travou. Que os braços dele travaram. Porque ele andou para trás absurdamente. Até a última volta, o Anderson passar ele. Não foi um dia bom. Um momento que ele não podia errar. Mas, sinceramente, está difícil para o Sexton, para o Jett. Mas, se alguém consegue virar isso e tem o poder mental para fazer isso, é o Webb. É o cara mais bizarro que tem do esporte, de qualquer esporte. O poder mental dele é absurdo. Nunca vi alguém assim. E, falando do Sexton, já que eu troquei de nome. Eu, sinceramente, acho que ele está no caminho de ganhar ritmo, de andar à frente de novo. Até separei esse vídeo aqui para vocês. Dá uma olhada no bicho acelerando. Olha se não lembra o Sexton de Honda. Correndo bem as curvas, de pé. Você vê ele forçando a moto para baixo. No sentido de botando pressão dela no chão. Olha só como ele anda. Para mim, lembra muito a fase de Honda. As costelas atropelando, confiante. Passou o Webb. Ritmo extremamente forte. Virou a melhor volta. Deve ser que chega para lá ainda. Virou a melhor volta. Meio segundo, quase mais rápido. Então, assim, eu achei a pilotagem dele muito parecida com a época da Honda, o ano passado. Que ele foi campeão. Então, o que vai ser daqui para frente, eu não sei. Mas eu gostei de ver ele agressivo. As costelas perfeitas. Traçado bom. Repare que ele está sempre tracionando a moto. Não está aquela coisa se defendendo. Está amortecendo. A mudança de direção. Isso mostra que ele consegue pôr a moto onde ele quiser. Puxou para a direita. Cortou por dentro. Entrou na curva bem. Então, isso me mostra. Ele confiante. Até eu tenho reparado. Quero que vocês, quando verem ele acelerando nessa outra semana. Reparem como nas sequências, ele está conseguindo ir mais baixo. Sem necessariamente amortecer. Ele está indo para frente. Olha só aqui. Nesse pequeno detalhe. Fez a curva. Olha como ele vai para frente ao invés de ir para cima. Ele de pé amortecendo. Aqui onde a imagem pausou. Dá para ver. Ele indo bem para frente já amortecendo. E ele estava mais estático. Mais durão. Eu percebi a pilotagem dele diferente. Então, cara. Muito bom ver mais um cara andando na frente. Eu torço para o Jets ser campeão. É a minha aposta desse ano. Mas, mais que tudo, eu quero ver boas provas. Assim como o Tomac vinha dando um show para a gente. Acelerando forte. E até entrando no Eli Tomac. Cara, eu vi uma fofoca de bastidor. Essa semana que eu fiquei de cara. Então, todo mundo na expectativa. De que o Tomac parasse esse ano. Ou então, corresse apenas o motocross. E parasse. Está rolando um boato. Que ele está negociando com a Kawasaki novamente. Olha que loucura, cara. Imagina ele voltando. Então, o cara saiu da Kawasaki para ir para a Yamaha. Para ter o engenheiro dele. Que era ex-mecânico dele. Suspensão. Destruiu o ano passado. Andou demais. Andou demais. Vem melhorando. Andando cada vez melhor. Mas, agora surge esse boato dele indo para a Kawasaki. Eu não estou entendendo nada, sinceramente. Mas, olha que loucura. E ele tem pretensão, sim, de correr. Obviamente, o ano que vem inteiro. E até 26. Isso que eles falaram. Que loucura, cara. Tem que ser por dinheiro, né? Para provar algo. Acho que ele não precisa provar algo para ninguém. O cara é absurdo. Mas, eu fiquei impressionado com a possibilidade dele voltar para cá. Então, muita coisa para acontecer aí nos próximos meses. A gente é feliz de estar vendo esses caras andando. Porque, se for parar para pensar, daqui a dois, três anos, Tomac, Anderson, Barsha, Roxen, já estão fora. Já aposentaram. Em teoria. Então, a gente está aproveitando para ver o melhor dessa geração acelerando. E aí E aí E aí Na, 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 na Well